Música Tá custando quanto, patrônio Chibui? Oi? Tá custando quanto? Pede 1.700 Pede 1.700, né? Os vamos já botar dinheiro já aí, não? Já 1.300 Quanto? 1.300 1.300 Tá chegando perto Tá chegando perto A conversão não vai se tendendo, não é isso? É isso aí Mas ele vende, daqui a pouco ele vende Né? Quem tá cedo da Índia, né? É isso aí Valeu, obrigado, boa feira pra vocês aí, viu? Vou passar aqui nesse preçado aqui, pessoal É isso aí, pessoal Vamos fazer a pesquisa aqui das pareias Pra vocês ficarem informados, viu? Quer comprar e vender? Então servem no preço, certo? Basta a pareia aqui na fila aqui, ó Qual é de senhor? Esse daqui, né? Tá cobrando 3.000 neste dia hoje Tem o preço de vender Tá cobrando 3.000 Tem o preço de vender Tem o preço de vender, né? Eu tenho esses ali 3.800 3.800 É, viu? Aqui as pareias do nosso amigo Daminhão, pessoal Um carro bacana aí, ó Tá vendo, meu? Vai lá botar um carro dividido Eu tô vendendo Ô, Galego Ô, Galego, você quer ser, Galego? É, não, é dele aqui Rápai, ele tá vendendo já aí Rápai, tá vendendo R$ 1.600 Rápai, ele tá vendendo aqui Quanto? R$ 1.600 R$ 1.600 Cabeça lisa, eu tô no restaurante aí E é? Tô negociando aí Ele tá R$ 1.300 R$ 1.600 Olha aí, tá perto, tá? Bota R$ 1.400 R$ 1.700 R$ 1.700 R$ 1.700 É isso aí Aqui o carro faz de todo jeito, pessoal Viu? Viu? É do menino aqui, né? E aí, meu patrão, tudo bom? Tá acabando com essa farinha aqui? R$ 3.600, né? R$ 3.600 R$ 3.600 R$ 3.600 R$ 3.600 E essa outra aqui? R$ 3.700 R$ 3.700 R$ 3.700 E essa outra aqui? R$ 3.900 R$ 3.900 Essa aí, patrão, obrigado Boa feira pra vocês aí, viu? Valeu E aí, patrão, tudo bom? Taca a banca com essa farinha R$ 3.800 R$ 3.800 R$ 3.800, pessoal Manso de cabrejo Valeu, obrigado, viu? Só os aqui de quem é essa farinha? O do rapaz ali E aí, pessoal, uma farinha bacana aqui, ó Bom dia, patrão, tudo bom? É do senhor Tá acabando com quanto aqui, hein? Vendi agora Tá vendeu já? Vendi Pode falar, pessoal? Pode Quanto? R$ 7.000 R$ 7.000, hein? Já tô passando no carro já, não? Manso perdido, dica aí Isso Você é mais manso do que dois velhos Olha aí É isso aí Manso é 3, velho é manso Olha aí É na moda, viu? Essa aqui é do senhor também, ó Não É não, né? Entendeu? É isso aí, Cícero Faz uma farinha bacana aqui, pessoal, ó É isso aí, pessoal Bastante cara aqui na filha aqui, ó Olha aí que boião bacana aí, ó Bom dia, patrão, tudo bom? É do senhor Tá com o banco quanto esse boi, patrão? Sete contas Sete contas Sete mil reais, pessoal, esse boi aqui, ó Quantos arroba tem, meu? Quantos arroba tem? Quanto é o meu? Quanto é o meu? Pessoal, 25 arroba, viu? Boi bacana aí, ó 25 arroba É isso aí, pessoal Bastante pareia aqui na filha aqui, ó Pessoal, vamos curtindo esse vídeo aí, ó Vamos deixar de ver se é importante, viu? E aí, meu patrão, tudo bom? Tá com o banco quanto essa pareia? 4,800 4,800 Cadê tem uma passada no carro, já? Já não Ainda não, né? Isso Valeu, obrigado, irmão Tudo bom, viu? E aí, meu patrão? Tudo bom? E essa pareia? É do rapaz ali, né? É do rapaz E o valor, sabe o que é? Só o valor desses aqui, ó Esse raçado aqui, né? Já tava passada no carro, já? 7,500 7,500 Passada no carro, já? É, passada no carro Isso 7,500 reais Eu tô na moda aí, viu? Tudo bem Quais roupas, não? Tá de dois? É a faixa de nova roupa pra trás Nova roupa, né? É isso aí Valeu, obrigado, boa feira, viu? Valeu O mercado aí O mercado aí 6,500 aí 6,500 O pessoal tava perguntando O que é isso aqui na cabeça deles Cabeçada Cabeçada, né? E essa aqui é a correia de ponta, não é isso? É isso aí Porque assim, muita gente sabe o que é Mas tem gente de fora que não sabe, né? Aí fica procurando saber o que é A gente tem que explicar pra eles, não é isso? Mãos de carro, já? Mãos garantidos Mãos garantidos, né? Qual é a outra que vocês têm? A outra pareia? Não, não, nós já vendemos outra Ah, já vendemos Esse aqui no carro só, né? Esse aqui É isso aí, pessoal Um mercado bacana aqui do amigo Vamos deixar o contato aí 981746432 82, DDD 82, fala com Reginaldo Reginaldo Fala, Reginaldo Obrigado, boa feira, viu? Qualquer coisa, o pessoal Liga pra ele aí, beleza? É isso aí, pessoal Baixando a pareia aqui, ó Boa dia, patrão Tudo bom? Tá com a mão quanto é essa pareia? 6,800 6,800 Já estão passando no carro, já? 6,800 Baixando a pareia, pessoal aqui, ó Bom dia, senhores É dos amigos? É não? Faz uma pareia bacana aqui, pessoal A maldona não tá aqui Para a gente formar o preço Mas a gente tá vendo Tem boi bonita aqui na feira, viu? Tem bastante pareia na moda ali, ó Aí, pessoal A pareia foi bacana aqui, ó E aí, gente, boa Primeiro, né? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? Graças a Deus E essa pareia tá puxando quanto? Pareia, 6,500 6,500, né? 6,500 Já estão passando no carro, já? Já, já passadinho, já Isso aí Essa outra é sua também? É O valor dela? 3,500 3,500 3,500 Esses não foram no carro ainda, não, né? Já foi passadinho, já Já foi passado já também, né? Já É isso aí E essa outra pequenininha aqui? Esse aqui não é bravo 4,500 4,500 Bom, obrigado, boa feira, viu? Boa, falou Valeu E aí, patrão? Tudo bom, gente? Boa Quanto é o valor dessa pareia? 5,100 5,100 Já estão passados no carro, já? Passei na câmera já Na câmera, né? Tem preço, vai ser seguinte, tem preço Vem, Mastica 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 Obrigado Valeu É sua, amigo, isso aí? É Tá acabando de conta? 8,700 8,700, né? Mastica Vem, Mastica É 8,700, pessoal E aí, patrão Tudo bom? Tá acabando de conta aqui, mestre? 5,300 Mastica 5,300, pessoal Viu? 5,900 Esse outro aqui, o preto, né? 5,900 Todo dia, o pessoal Todo dia, o pessoal Mastica Viu? Vem, obrigado Boa feira Viu? E aí, pessoal Chegando aqui, ó Encontrei aqui um inscrito No canal de Mata Grande, não é isso? Cisto Dudu Cisto? Cisto e Dudu É isso aí Aí, o senhor está acompanhando nosso trabalho lá, né? O que o senhor está achando do trabalho da gente? Muito bom É bem informativo, né? Com certeza É isso aí Eu que queria agradecer a cada um de vocês aí Por estar inscrito no canal, né? E acompanhando nosso trabalho, beleza? Valeu Ó, Mata Grande Os corvos de Santa Cruz É isso aí Valeu, patrão Valeu É, para tomar uma parinha bacana aí E aí, gente boa Primeira Está acabando quanto essa parinha, mano? 5,200 Já estão passando no carro, já? Não, não, não É problema Só um Mastica Brecho, não é isso? Não Valeu Obrigado, boa feira É isso aí, pessoal Sem mais um vídeo aqui Apresentando para vocês aqui Das pareias, né? Da feira de gado de Dois Riachos Certo? E espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, né? Desse conteúdo aí Mostrando só as pareias Mostrando só as vacas de leite Beleza? A gente também fala um giro geral Mostrando para vocês aí A feira completa, né? E eu agradeço cada um de vocês por tudo, viu? E Deus abençoe cada um de vocês, né? E quero mandar uma luta para a galera do Pernambuco Pessoal aqui do estado de Alagoas, né? Do Sergipe Da Bahia, de Minas Gerais São Paulo, Rio de Janeiro Mato Grosso, certo? E vocês tudo que estão assistindo o canal Pessoal, agradeço cada um de vocês por tudo, viu? Deus abençoe cada um de vocês Muita paz, saúde e felicidade, beleza? Eu vou ao final de vocês aqui, beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto